Ihihiii, ihuuu, meu amor, você não sabe é de nada, arrumei um emprego, não acredito não, eu to te dizendo, oh que coisa boa rapaz, já tava na hora de tu arrumar um emprego, porque dinheiro é bom né, com certeza, com certeza, você não sabe, eu vou ser faxineiro, sério, faxineiro, é um trabalho bom né, o salário é bom, oxe, dormiu na carteira, eita coisa boa, dormiu, Tô até imaginando o que eu vou fazer com esses dois mil, dá pra fazer tanta coisa, dá muita coisa, faz muita coisa, muita coisa mesmo, como foi que tu achou esse trabalho? Foi fácil demais, foi tranquilo, porque eu tinha uns conhecidos, sabe, aí eu fui conversando com um e com outro, aí cheguei na conclusão que vai dar certo, tá vendo aí que a pessoa ter conhecido, ter amizade é bom demais, rapaz, mas o que é mesmo esse trabalho? Então, assim, o trabalho é assim, é de um conhecido muito conhecido, sabe, é de um conhecido que é muito conhecido, aquele conhecido que é conhecido, 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 tá entendendo? Aquele conhecido que é bem conhecido, tá entendendo como é? Não tô entendendo muito bem não, fala o nome né, pelo menos pelo menos você não conhece, é porque, é porque, é porque, é porque, não, pode de gaguejar! É porque é na casa da minha ex. Como assim? É porque ela tava atrás de alguém pra limpar a casa. Aí eu pensei, não, eu vou me candidatar, porque eu já conheço a casa. Ah, é, né? De antigamente, de antigamente, é muito tempo atrás. A bichinha, né? É, ela tava precisando de alguém, aí eu pensei, eu vou me candidatar, ela aceitou. Aí eu já conheço a casa mesmo, eu já limpo e ganho meu dinheiro. Eita, mas é coincidência, né? Tu já conhece a casa, já conhece a dona da casa. Mas é só coincidência só. O importante é eu receber o meu salário, é. O importante é isso, né? É isso mesmo. Mas tu achou mesmo que eu ia deixar tu ir, né? Acho que tu achou, tu só pensou mesmo, né? Não, mas é profissionalismo. Não, 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 não. Trabalho na casa da ex não tem nada a ver com profissionalismo. Mas se preocupe não, que você não vai precisar ir trabalhar, não. Por quê? Porque eu vou no seu lugar. Vou chamar emprego pra eu. Não, mas não tem problema, não. Acho que ela nem vai achar ruim, né, se eu for no lugar. Não tem problema, não. Vai ser muito bom, viu? Eu vou lá fazer a faxina na casa e vou trabalhar por você. Já pode ir lá, né? Acho que eu já vou logo ir lá, né, pra ela me conhecer um pouquinho, né? Ah, tu sabe o endereço? Não, não se preocupe não, que eu acho o endereço. Eu acho, eu acho. Rapaz, não é por nada não, mas eu tô achando que ela vai sumir com minha ex, viu? Eu acho que ela vai dar um desaparecimento. É melhor ir atrás, porque senão é pior. Vai sobrar pra eu depois, eu tenho certeza disso.